Neste vídeo da playlist de Angular, nós vamos ver sobre componentes. Tudo no Angular é componente. Quando a gente criou o nosso projeto, ele já criou um componente principal. Então, obrigatoriamente, você já tem um componente. Mas nós podemos criar os nossos componentes também, e a gente vai ver como, nesse vídeo agora, iniciando aí os primeiros componentes do nosso projeto clone do Netflix. Vamos lá! Para iniciar o nosso projeto, com a aparência do Netflix, a gente vai utilizar esse HTML aqui. O link do repositório está na descrição. Foi um projeto que a gente desenvolveu juntos, do zero, todo o HTML e o CSS, no curso Web Fundamentos 2019. Então, se você ainda não está familiarizado com HTML, CSS, JavaScript, quer aprender como fazer um layout como esse, responsivo, o lugar certo para você aprender vai ser lá nesse curso que a gente mostra desde o começo, tá bom? Mas, o projeto aqui está open source também, se você quiser clonar, fazer um fork, pode ficar à vontade. O que a gente vai fazer, então? Vamos clonar esse repositório, vou clonar ele... Vou clonar ele aqui na área de trabalho, e a gente continua depois de fazer o clone. Está lá, já clonei aqui o repositório, vamos abrir ele no Visual Studio Code. E aí, nada mais nós temos do que um arquivo index com todo o HTML, temos um arquivo CSS com todo o estilo dessa página, e uma pasta images e uma pasta vídeos, tá? Na imagem essas imagens que usamos, e os vídeos, alguns trailers dos filmes que estão ali, ok? O que a gente vai fazer, então? A gente vai copiar todo o arquivo CSS, seleciona tudo aqui, copia, vamos lá no nosso projeto Angular, que a gente desenvolveu, criou no último vídeo, tá? Se você não criou, cria agora, faz aí o ngnew, aqui a gente deu o nome hcodeangularnetflix, cria esse projeto, e dentro do arquivo styles.scss, que está dentro da pasta src, na pasta principal, a gente vai colar o CSS. Por que a gente está colando aqui? Porque esse arquivo é um arquivo CSS global da nossa aplicação, então ele vai afetar toda a aplicação. É claro que isso não é o cenário mais desejado, uma vez que cada estilo aqui, bloco de estilo, que a gente criou, está amarrado a um componente, e a gente vai fazer essa separação nesse vídeo, conforme for desenvolvendo a aplicação. Mas por enquanto, vamos colocar tudo aqui, só para a gente ver funcionando essa página, rodando com o Angular. Vamos voltar lá, vamos fazer a mesma coisa com o arquivo HTML? Então vem aqui no projeto que a gente clonou, Netflix layout clone, abre o arquivo index.html, e aqui não nos interessa todo o arquivo, uma vez que a parte do HTML, o head, a tag body, ela já está no nosso arquivo index. Então só interessa para a gente o conteúdo do body. Então a gente vai pegar desde aqui da tag nav até a tag footer, quando a tag footer fecha, tá? Tag script, o fechamento do body, do HTML, não nos interessa. Vou copiar apenas essa parte, e vou levar lá para o nosso arquivo. Nota que o arquivo index já tem aqui, ó, head, já tem body, e o nosso conteúdo, o componente principal está dentro de app root, que é o app component, como você viu no último vídeo dessa série de Angular. Então aqui dentro do HTML, eu já limpei aqui o arquivo, se o seu arquivo ainda estiver com os HTML padrões que vem, né, na instalação aí, na criação do projeto em Angular, limpa tudo, deixa o arquivo zerado, e cola esse trecho de HTML que a gente copiou, tá certo? Salva aí o arquivo, né, não esquece de salvar, senão você vai achar que não vai estar funcionando. Outra coisa, no app component, a gente criou lá, tava mexendo com a variável title, a gente criou uma variável cars no último vídeo, vou também apagar, deixar sem nada. Voltando lá no projeto que a gente colonou do Netflix, na pasta assets, vou abrir aqui com o visual, com o explorer do Windows, a pasta assets, a gente vai copiar a pasta images e a pasta vídeos. Vou copiar e vou levar lá para o nosso projeto também. Então, dentro de src, source, nós também temos uma pasta assets, vou abrir ela aqui no explorer, ó, pasta assets. Dentro dessa pasta, não tem nada, tem só esse arquivo aí, .gitkeep. Vou colar aqui dentro, pasta images, pasta vídeos. E vamos ajustar alguns arquivos. No arquivo style.scss, nós temos a referência a duas imagens aqui, que é no bloco do .fullbanner. Então, aqui dentro, na verdade, tem que estar em assets, barra images, barra fullbanner, porque a pasta assets, ela vai fazer parte da raiz quando o servidor do Angular estiver rodando. Você pode colocar assim, ou pode colocar também em barra assets para pegar direto da raiz, e aí você não vai ter nenhum problema. Tá bom? Tem mais uma imagem aqui embaixo, dentro desse media query para 920 pixels, a parte responsiva. Vamos colocar aqui também assets, barra images. Ok? O HTML, você vai ver que meio que já vai funcionar, porque aqui dentro, a gente já usa assets. A gente também pode colocar o barra e falar que é a partir da raiz, mas como o arquivo já vai estar na raiz, acaba tendo o mesmo efeito, né? Usando aí esse link virtual como esse relativo que a gente está utilizando. Tá certo? Pode deixar dessa maneira mesmo. E outro detalhe, quando a gente desenvolveu esse layout, a gente mostrou, usou essas classes do Bootstrap. Então, a gente precisa adicionar o Bootstrap no nosso projeto, senão a gente tem que refazer todo o CSS que essas classes aqui possuem por trás. Então, vamos adicionar um terminal aqui, e vamos instalar o Bootstrap no Angular. É bom que você até já aprende como faz isso. Primeiro, vamos fazer o npm install Bootstrap. Se você estiver utilizando o Yarn sem problemas, Yarn espaço add Bootstrap, ok? Dá um entre aí, vamos acelerar o vídeo para baixar mais rápido. Feito o download, agora a gente precisa apontar o arquivo CSS do Bootstrap no nosso projeto. Tem duas maneiras de você fazer isso. A primeira, você pode vir no arquivo angular.js que está no diretório principal do seu projeto. E aqui dentro, a gente tem essa chave aqui, styles, tá? Dentro de projects e o nome do projeto que você criou, tá? Se você fez igual o último vídeo, provavelmente está só o H-Code. Se você fez aqui igual a gente agora, está o H-Code, traço Angular, traço Netflix, ou qualquer outro nome que você tenha dado lá no NG, New e o nome do projeto que você escolheu. Então, aqui a gente tem essa chave styles. O que acontece? quando a gente fizer o build da nossa aplicação angular e gerar um arquivo só HTML com um arquivo só CSS, ele vai juntar todos os arquivos que tiver aqui nesse array e fazer um CSS só deles. O mesmo para o JavaScript se você colocar aqui nessa chave scripts. Então, esse é um dos lugares que a gente pode colocar o Bootstrap, tá bom? Outra maneira de você importar o CSS do Bootstrap é no próprio styles.css. A gente pode simplesmente vir aqui no início, no final do arquivo e fazer um arroba import, assim como você faria num arquivo CSS. Mas é mais recomendável que você coloque aqui no angular.json e ele crie um arquivo CSS só com os nossos CSS necessários. Ok? Então, vamos adicionar a referência do Bootstrap aqui. Então, a gente tem ele dentro de NodeModules. Vamos confirmar aqui, ó. NodeModules. Dentro dessa pasta, a gente vai ter a pasta Bootstrap no meio desse monte de pasta, dist, CSS e o arquivo Bootstrap. Então, NodeModules barra Bootstrap barra dist barra CSS e o arquivo que a gente quer importar. Se já na data da gravação ainda não está disponível, mas pode ser que no dia que você está assistindo esse vídeo, já esteve já disponível também o nosso curso de Bootstrap lá na Udemy, Bootstrap 4. Então, você quiser saber para que serve cada um desses arquivos, como criar layouts, usando o Bootstrap e tudo mais, tem link aí na descrição do vídeo também, tá bom? A gente vai importar esse arquivo aqui, ó. Bootstrap.min.css Bootstrap.min.css Nada mais é do que o CSS de todos os componentes do Bootstrap e é um arquivo mimificado, ou seja, ele está sem os espaços, ele está comprimido para ficar um pouco mais leve, tá bom? Salva esse arquivo e esse arquivo, ele é executado, ele é processado toda vez que a gente inicia o nosso servidor do Angular com ng serve. Então, se você estiver assistindo esses vídeos na sequência, pode ser que o seu servidor ainda esteja rodando desde o último vídeo. Mas, se você parou, precisa subir esse servidor de novo. Então, para subir esse servidor de novo, ng espaço serve, espaço, 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 menos, menos, open e dá um enter, tá? Se por algum motivo você quer parar, Ah, eu não quero mais rodar esse servidor, eu quero parar. Aperta Ctrl C, como se fosse copiar nessa linha aqui no terminal, que ele para a execução, tá bom? Não precisa fechar o programa ou reiniciar o computador, nada disso. Ctrl C, ele vai escapar e aí continua funcionando, tá certo? Tá aí o nosso layout, a gente vai deixar aqui aberto o Developer Tools pra gente trabalhar, né? A gente tá vendo aqui que ele já está responsivo, embora que o menu não vai estar funcionando porque a gente não copiou o JavaScript que era necessário, a gente vai ver um pouco mais pra frente como fazer isso, inclusive no vídeo sobre eventos aqui dessa série de Angular. Também a gente não tem a funcionalidade aqui do OWL Carrossel, né? A gente não consegue arrastar, só temos três vídeos por enquanto aqui. E nem o JavaScript que faz o vídeo tocar. Só tá faltando aqui ainda nesse layout os ícones, porque veja que aqui tá vindo uma classe e tá faltando o ícone aqui do lado, né? Não, então aqui do lado já tá aparecendo, só falta o ícone do Play aqui dentro do vídeo, porque lá no outro projeto a gente acabou utilizando os ícones do material. Volta aqui no outro Visual Studio Code que a gente clonou do GitHub, veja que na linha que a gente não copiou lá do cabeçalho da página, a gente tem aqui essa fonte, né? Vindo do Google APIs, do Material Icons. Então a gente pode copiar dessa maneira, você também pode, sei lá, com o NPM esses ícones e deixar local, ou usando o CDN dessa forma e fica até mais simples, na verdade. Vamos fazer dessa forma aqui, que vai funcionar sem problema nenhum, até porque a gente só tá usando um ícone ali, que é o ícone do Play, né? Então eu vou vir aqui no nosso arquivo index.html, vamos minimizar esse Node Modules, que é muito grande essa pasta. Vamos abrir o index.html e vou adicionar aqui o nosso ícone. Também essa é uma maneira de você adicionar outros CSS na sua página, embora ele não vai estar mesclado com um CSS só na sua aplicação. Essa conexão vai exigir internet, né? Então tem que estar online no computador da pessoa para carregar esse ícone, senão ele não vai funcionar. Porém, você tem a vantagem do cache do navegador, quando você utiliza um CDN, tá certo? Vou salvar aqui, vamos voltar na nossa página. Veja que agora o Playzinho já tá vindo aqui. Então carregou o nosso ícone, sem problema nenhum. Muito bem, vamos continuar agora, vamos transformar todo esse HTML e organizar em componentes. Quando a gente vê essa página, o que passa na sua mente do que são componentes? Primeiro, componentes, ele tem interações por si só e eles podem repetir, ou seja, você pode reutilizar ele em outros lugares. Pode ser na própria página, como pode ser em outras páginas, em outras partes do seu sistema, do seu site e assim por diante. Então, por exemplo, esse cabeçalho aqui, né? Essa barra de navegação aqui em cima. Não é só essa página que pode ter essa barra. Talvez se você clicar na parte infantil, ou se você mudar a categoria, o menu, enfim, né? Fizer aqui a navegação para outras páginas do site, pode ser interessante manter, né? Aqui o nome do usuário, a barra de busca, o próprio menu, o logotipo. Então, isso aqui é um forte candidato para ser um componente. Também esse banner principal, ele também pode ser um componente só dele. E esses vídeos aqui, né? Nós temos três listas de vídeos e eles podem ser um componente também, porque a gente pode repetir essas listas mudando talvez o título da lista, sobre o que é essa lista, mas não deixa de ser uma lista com os vídeos, né? As capas de filmes, séries e assim por diante. E também o próprio filme, né? O próprio item aqui, ó. Ele também tem tudo para ser um componente, porque ele tem as interações dele, clique, né? Dele, ele se repete várias vezes aqui, então ele também pode ser um componente. Então, vamos fazer toda essa separação em componentes agora lá no Visual Studio Code. Vou soltar aqui no Visual Studio. Vou fechar aqui todos esses arquivos. E dentro de App Component é onde a gente tem todo o nosso HTML. Primeiro, precisamos criar o nosso componente. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na pasta App, que é onde está a nossa aplicação, e vamos criar uma nova página, uma nova pasta, chamada Shareage. Normalmente, todos os componentes que são compartilhados do sistema é que é adicionado numa pasta com esse nome. É muito comum você achar repositório dessa maneira. Se você quiser criar uma pasta chamada Components, ou Components, ou CMPs, enfim, pode ficar à vontade de definir o seu próprio padrão. Mas esse já é um padrão utilizado em vários sistemas na internet, e você vai acabar encontrando dessa forma. Para criar o nosso componente, primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa criar o arquivo .ts, que é onde está o JavaScript, ou, na verdade, o TypeScript. Então, dentro dessa pasta, vamos criar um arquivo chamado nav-bar.component.ts. Esse vai ser o nosso primeiro componente. E o que precisa ter o nosso componente? Nada mais é do que exportar uma classe. E a gente vai fazer isso aqui agora. Export class. O nome do nosso componente, que tem que bater com o nome aqui do nosso arquivo. Então, ele vai se chamar nav, nota que tem um tracinho ali separando, então significa que a próxima letra vai ser maiúscula, nav-bar, componente, ok? Temos aqui a nossa classe. Todo componente, ele também vai ganhar um método construtor, que ele vai ser executado assim que essa classe for criada, né? Nenhum segredo, assim como você já viu lá no nosso curso também de JavaScript, provavelmente. Então, essa classe já vai ter esse método construtor. Só que além disso, nós podemos implementar aqui, fazer um implementes da interface onInit. Isso faz com que obrigue a gente a declarar mais um método, que é esse método aqui, onInit. E esse método, ele vai ser chamado toda vez que o nosso componente for inicializado. É mais ou menos como o construtor, só que ele é executado depois do construtor. E é mais interessante e mais organizado usar dessa forma. Também é algo muito comum de você encontrar aí pela internet projetos usando o método onInit. Ele não retorna nada, por isso que ele está aqui com o retorno void, tá certo? Vamos deixar ele aqui vazio por enquanto. Vou deixar assim minimizado, menor, só para o Visual Studio Code não ficar com esse errinho amarelo aí, falando que tem algum problema. Além disso, todo componente, ele precisa usar um decorator, um decorador, informando as características, alguns detalhes a respeito desse componente. Todo decorator, ele vai começar com um arroba. E o decorator do componente se chama componente. Ou componente, né? Em inglês. Dessa maneira aqui. Dentro desse decorator vai um objeto. Aqui, essas chaves. E dentro desse objeto, a gente precisa informar qual é o seletor do nosso componente. Ou seja, quando a gente utilizar esse componente dentro do meu arquivo HTML, qual é o nome do elemento, da tag que eu quero usar lá. Então, esse meu componente vai se chamar app-nav-bar. Além disso, qual é o template? Ou seja, cadê o HTML desse componente? Então, vamos informar aqui uma URL. Você pode informar o template e colocar o HTML todinho aqui dentro. Talvez fique parecido até com o React. Não é muito utilizado dessa maneira, a não ser que sejam componentes muito simples. Normalmente, você vai ver com o template URL. E dessa forma, você passa a URL do arquivo HTML do seu componente. Vamos passar aqui, ó. Na mesma pasta, ponto barra. Eu vou criar um arquivo chamado nave-bar.componente.html. Tá bom? Vamos criar esse arquivo aqui já pra gente não esquecer. Então, na mesma pasta, nave-bar-componente.html. Nota que os dois têm exatamente o mesmo nome. E por fim, a gente precisa colocar o estilo do nosso componente. Então, assim como a gente tem um template URL, a gente também pode ter o style URLs ou styles e colocar os estilos aqui mesmo. Vamos usar o URLs pra ficar mais organizado. Como é URLs no plural, significa que eu posso passar mais de um estilo pro meu componente. Então, seria um array. Mas aí a gente vai passar um estilo só. Mesmo assim, a gente vai manter o array e colocar qual é esse estilo. Então, na mesma pasta, eu vou fazer aqui basicamente a mesma coisa. Eu vou colocar o mesmo nome, só que vai ser .scss, porque foi o estilo que eu escolhi lá ao criar o meu projeto angular. Lembra que ele perguntou? Você quer criar CSS puro, SCSS, ou LES, ou SAS? Então, a gente escolheu aqui SCSS. Tá certo? Preciso criar esse arquivo aqui também. Então, eu vou copiar. Vou criar esse arquivo aqui do lado. Algo pra ficar mais organizado é a gente colocar tudo isso aqui dentro de uma pasta. Afinal, a gente vai ter outros componentes, né? Vamos criar, então, uma pasta. Vou chamar a pasta com o mesmo nome, menos a palavra componente. Só 9 bar. E vou colocar todos esses arquivos aqui dentro dessa pasta. Agrupando aí essa pasta. Tá bom? Dessa forma fica muito mais organizado. Então, dentro de shared, eu tenho a pasta nav bar. Eu tenho o HTML do meu componente. O estilo, o SCSS do meu componente. E tenho o nav bar, componente.ts, que é o JavaScript, né? A estrutura aí do meu componente. Tá certo? Vamos agora separar. Então, lá dentro de app component, tudo que vai pro nav bar é a minha tag nave. Sem segredo nenhum. Vou recortar aqui, ó. Ctrl X, removi daqui. E vou colocar dentro do nav. Preciso agora fazer a mesma coisa pros estilos, né? O estilo do nosso componente e colocar aqui o CSS dele. Então, lá no arquivo style.scss, a gente tem o estilo do nav bar. Então, toda a classe nav bar aqui, ó. Então, dentro da linha 14 até... Aqui o mid avatar tá dentro do nav bar. Só o fubana que já tá pra baixo. Vou recortar esse trecho aqui de CSS e vou levar pro nav bar. Então, aqui a gente tem todo o CSS do nav bar dentro do componente nav bar. Se a gente descer um pouquinho mais aqui no styles, a gente vai ver que também tem um CSS do nav bar na parte do responsivo. Vamos levar pra lá também. Então, ó. Aqui dentro a gente tem nav bar. Nesse aqui não. Então, eu vou copiar a parte do nav bar. O fubana vai ser outro componente. Então, eu não preciso do fubana, eu só preciso do nav bar. Aqui a gente tem mais nav bar nesse media query, ó. Nav bar. Aqui é fubana, nav bar. Então, aqui a gente tem. Aqui também tem nav bar. Vou copiar esses dois aqui, ó. Então, aqui a gente vai pegar e colocar nav bar tá tudo aqui, nav bar, nav bar. Fubana vai ser outro componente. Vou excluir bar e vai ficar lá no styles mesmo. Removi a parte. Só deixei CSS que tem a ver com nav bar dentro do estilo do nav bar. No styles.css, não tem porquê o estilo do nav bar estar aqui. Então, eu vou remover esse media query. Afinal, ele só fala do nav bar. E nesse outro, eu não vou remover ele porque ele tem outros estilos. Mas, o que tiver a ver com nav bar não tem mais porque está aqui. Então, eu vou remover esse aqui. Vou remover esse daqui. Tá certo? Salvou o estilo. Ok. E agora a gente pode voltar pra nossa página. Vou atualizar. Nota que o nav bar já não está mais aqui na nossa página. Por quê? Porque a gente não utilizou o HTML dele. Lembra que quando a gente cria o nosso componente, a gente especifica um seletor no arquivo .ts? Então, pra você utilizar o seu componente, lá onde estava antigamente a tag nav, agora vai vir o elemento do meu componente. Aqui no mesmo lugar. Veja que agora, ao voltar na página, a gente tem um erro de JavaScript. E o que está dizendo esse erro? Ele está dizendo que não conseguiu. Ele não conhece, ele não sabe que elemento é esse app nav bar. Por quê? Toda vez que você cria um componente, você precisa declarar esse componente. Falar que ele existe. Senão, esse componente não consegue enxergar esse outro componente. E onde é que você faz essa declaração? No módulo. De início, assim como a gente ganha um componente padrão, a gente também ganha um módulo padrão, que é o app módulo .ts. E aqui dentro é que a gente vai declarar o nosso componente, fazendo a declaração dele aqui, declarations. Dentro de declarations, eu vou falar que eu tenho um componente chamado nav bar. nav bar, o Visual Studio até já encontrou ele aqui para a gente, nav bar, componente. Vou dar um enter. Você percebeu que quando a gente deu enter, ele também fez o import aqui na linha número 6? Então, ele está falando que esse componente está exatamente nesse caminho aqui. A gente tem, na verdade, um arquivo chamado .ts, mas não precisa falar do .ts, não precisa da extensão. É só o nome aqui e ele já aponta para o nosso componente. Vou salvar o arquivo, vou voltar lá no Chrome e agora, já até atualizou, está lá o nosso nav bar de volta, funcionando como componente do Angular. Veja que se eu usar aqui o seletor, ele está dentro da tag app nav bar, que é o elemento que a gente criou, dentro de app root, que é o nosso outro componente. E é isso que a gente pode fazer para cada um dos outros elementos da nossa página. E vamos fazer isso agora. Só que você não concorda que ficou muito trabalhoso criar componentes. Eu preciso criar um diretório, eu preciso criar o arquivo .html, o arquivo .scss, o arquivo .ts. Vai levar quanto tempo para fazer isso? Então, tem uma ferramenta que vem junto com o CLAI, que a gente já instalou, que ajuda a gente a criar componentes. E a gente vai fazer o uso dessa ferramenta agora. Vamos ver aqui qual é o próximo componente que a gente vai criar no app component. Vamos criar, por exemplo, o full banner. Então, full banner é essa parte aqui, que mostra sobre os Vingadores, tem até a classe full banner aqui. Vamos falar que desde o row, toda essa parte aqui vai ser o nosso componente full banner. E vamos fazer essa mesma separação. Pode ser? Vamos abrir aqui o terminal, terminal, new terminal. E vamos usar a ferramenta do CLAI. Para criar um novo componente, basta você colocar NG, generate, espaço, componente. E vamos dar o nome do nosso componente. No caso, ele vai estar na pasta shared, que foi a pasta que a gente criou, barra o nome do meu componente, full banner. Vou dar um enter e fazer com que a ferramenta trabalhe para a gente. Veja que ele já criou, dentro da pasta shared, a pasta full banner. E aqui a gente tem o arquivo HTML, o arquivo SCSS, o arquivo TS e até o arquivo de teste, que, embora não seja obrigatório, mas ele já gera aqui para a gente. Ok? Dentro da nossa classe, ele já fez o import, ele já fez o decorator, ele já apontou os arquivos corretamente, já adicionou o on init, e, inclusive, já definiu até o nome do seletor com base no nome da classe que a gente colocou. E isso ganha, otimiza o nosso tempo. Vamos pegar o HTML que a gente definiu, que vai ser o nosso componente. Eu vou fechar aqui o terminal porque eu não preciso dele agora. Vou recortar. Aqui é onde vai vir a nossa tag app-full-banner. E dentro do nosso banner, no template, na verdade, a gente vai selecionar aqui e colocar o nosso HTML. Precisamos agora trazer o CSS do nosso componente, que está no app-componente. Melhor, está no styles.scss. Então, tudo que tiver a ver com full-banner, a gente vai levar para lá. Vou recortar aqui. Full-banner, vou fechar esses outros aqui que eu não preciso mais dele. Vou procurar aqui, title, age, full-banner, full-banner, tudo full-banner. Na verdade, aqui só precisa ficar com body. Vamos levar todos esses estilos. O body não é daqui, o body vai ficar lá. Esse só fala do full-banner, esse só fala do full-banner. Vou remover, o body vai continuar aqui. Vou remover só a parte do full-banner. Ok? Outra coisa legal da ferramenta é que lembra que a gente precisa fazer a declaração no módulo? Olha a declaração feita aqui já para a gente. declarations, full-banner, component e já fez o import também. Então, a ferramenta ajuda muito nesse sentido. Vamos testar, vamos voltar lá no navegador. Veja que o full-banner continua funcionando aqui, não é? E dentro do nosso content, a gente já tem o elemento app-full-banner aqui rodando como componente do Angular. Funcionou perfeitamente. Vamos fazer isso agora com o resto da nossa aplicação. Vou fechar aqui agora o que tem a ver com full-banner. E eu vou transformar em componente a nossa lista. A nossa lista nada mais é do que esse elemento da linha 7, list titles. Então, eu vou minimizar. Dentro dele eu tenho cada um dos itens que estão aparecendo lá. Veja que a lista se repete por três vezes. São três listas que a gente tem, ela que se repete. Então, vamos gerar um novo componente. Você já aprendeu? ng, generate, shared, barra... Generate, componente, shared, barra o nome do componente. Mas ainda tem uma forma reduzida. Que pra generate, basta você colocar a letra G. E pra componente, basta você colocar a letra C. Então, quiser gerar um componente novo. ng, g, c, o caminho e o nome do seu componente. Dessa forma fica mais fácil ainda pra você gerar um componente novo. E vamos chamar ele de list titles. Ok, gerou pra gente. Vou copiar aqui, vou recortar esse HTML. Vou levar pra list titles. Aqui dentro eu vou colar o HTML dele. Lá no CSS, vou trazer todo o CSS que tem a ver com a minha lista de títulos, né? Então, começa aqui nesse list titles. O H2 tá lá dentro também. O footer não está, mas eu vou... Eu vou colocar aqui pra baixo, ó. Então, o footer ficou aqui, porque ele não tem a ver. Title item tá dentro da lista. EG tá dentro da lista. Parts também está. Então, são todo esse CSS aqui. E dentro do meu CSS list titles, vou colocar ele aqui. Agora, a gente precisa fazer o uso do nosso elemento app list titles. Então, dentro lá do nosso app component, vou colocar esse elemento. E eu preciso dele três vezes, porque a nossa tela estava usando três vezes. Vou terminar aqui. Ok. E antes de testar, vamos já criar o componente do footer? Lembra como é que faz pra criar um componente? nggc shared barra footer. Vou copiar o meu footer. Aqui vai ser o app traço footer, obviamente. E aqui dentro a gente vai colocar o HTML do footer. Você já sabe. Vamos separar aqui o CSS. Eu só tenho um CSS pro footer. Vou levar o CSS dele também. Ok? E vamos testar. Então, veja aí. Continua funcionando o nosso layout. Agora, todo separado com componentes. Você já aprendeu como faz pra gerar esses componentes. O componente do footer, o componente da lista. A gente pode criar também um componente pra cada um dos títulos da nossa lista. Vamos fazer isso também. Vamos voltar aqui e gerar mais um componente, que vai ser o componente title. Que são os títulos da nossa lista. Pode ser um filme, pode ser uma série, assim por diante. Isso significa que dentro do nosso list titles, então a gente retém aqui a repetição desse trecho várias vezes, né? Que é esse title item. Vou recortar esse carinha aqui. A gente pode até remover esses outros. E aqui a gente vai ter o app title. Na verdade, ele vai ter três vezes. E vou colar esse HTML lá dentro do title, que foi criado. Também a gente pode trazer o CSS dele. Então, dentro aqui da parte de listas, eu quero o CSS só que vai estar dentro do title. E esse CSS, aqui é o CSS do titles. O H2 também vai estar aqui na lista. Mas o resto, title item, title item, é tudo de um item só. Então, e o age também. O age está dentro do title item lá, tá? E o parts. Então, todo esse trecho de CSS, olha como ficou mais organizado, né? Ficou bem melhor. Vai aqui para dentro do title. Aqui a gente já colocou os três, os três itens, né? E a gente volta, continua tudo funcionando, tá? Se a gente aumentar aqui, por exemplo, colocar mais um, ó. Como a gente está utilizando exatamente o mesmo componente para os três, veja que esse mais um já refletiu para cada uma das nossas listas. Então, nós temos um componente aqui por fora, que é a lista. E um componente dentro, né? Quatro componentes, que são os títulos aqui dentro. Mas, nota aí um problema. Porque, lembra que a nossa lista, aqui, ó, do nosso projeto no GitHub, ela tinha adicionados recentemente, em alta, ou embaixo era continuar assistindo. E agora a gente tem só o adicionado recentemente nas três. Porque a gente está utilizando o mesmo componente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui, passar parâmetros para esse meu componente. Eu quero que esse componente, ele mostre os adicionados recentemente. Nesse componente aqui, eu quero que mostre os em alta. Nesse componente, eu quero que mostre os títulos que eu posso continuar assistindo, e assim por diante. Agora, esse assunto, a gente vai ver só mais para frente, provavelmente no próximo vídeo. Nesse vídeo, a gente viu como fizemos aí alguns componentes personalizados, usamos a ferramenta aí do ng-generate componente, e vamos ver mais alguns conteúdos nas próximas aulas dessa playlist de Angular. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá.